E aí amigos, beleza? Nós tivemos essa semana, aliás, quando você estiver assistindo esse vídeo já teria sido semana passada. Eu gravo sempre vários vídeos e coloco na programação para ir automaticamente sendo liberado um por dia no YouTube. Mas enfim, recentemente, acho que assim fica melhor, tivemos uma eleição a nível estadual aqui na província de Alberta. E é bem interessante as coisas aqui no Canadá. Essa eleição foi apenas aqui em Alberta. Alberta é a província que eu vivo dizendo isso, mas se você é novo aqui no canal, fala nisso, se inscreve, tá? Se você está assistindo, deixa eu chamar minhas redes sociais aqui mais uma vez. Social Media. Não foi? Social Media. Agora sim. Aí minhas redes sociais, manda mensagem, manda comentário, manda pedido de pauta, enfim. Se inscreve no canal, marca a sinetinha, dá joinha, não esquece, ajuda bastante, tá bom? Então, enfim, aqui no Canadá, cada província, que é a mesma coisa de Estado, tem autonomia para fazer uma série de coisas, inclusive organizar eleições. A mesma coisa acontece com as cidades. Então, deixa eu falar um pouquinho como é que funciona essa organização política, político-partidária aqui no Canadá. Então, nós tivemos recentemente uma eleição a nível provincial, que foi para escolher o novo, vamos botar aqui entre aspas, governador. Porque não é bem governador. Esse barulho que você escutou aí é avisando que tem um cruzamento importante aqui na frente. Então, eles fazem umas ranhuras no asfalto para fazer esse brrr, brrr. E nós vamos já agora dirigir contra o sol, então, muita luz, a câmera vai escurecer a imagem da pista, porque é difícil gravar com luz contrária à câmera, né? Mas, enfim, voltando para o assunto do vídeo. Aqui, a província tem o que eles chamam de Premier, que tem a mesma função de um governador de Estado aí no Brasil. Então, o que que acontece? Os partidos políticos têm os seus líderes. Então, um líder de cada partido. Se aquele partido tiver mais votação, mais cadeiras no parlamento. Passar desse caminhão aqui, gente. Aproveitar que tem uma área aqui que dá para ultrapassar com segurança. Pronto. Então, é o seguinte, o líder do partido que tiver mais cadeiras no parlamento, ele assume, a nível estadual, ele assume o que seria o governador do Estado aí no Brasil. E o que acontece é o seguinte, o parlamento, ele não tem um... Tem e não tem. Ele tem uma época que tem a votação marcada, mas, se houver algum fato relevante, alguma coisa que, por exemplo, a economia está muito ruim, está tendo um grande problema de desemprego, está tendo uma série de coisas que são contrárias àquele governo, então, novas eleições são convocadas e aquele líder pode concorrer nessas novas eleições. É como se fosse um teste, mostrar para o povo, olha, quero que vocês agora se pronunciem para dizer se querem que eu continue ou não comandando esse Estado, né? O caso aqui da nossa província. Então, pode ser que haja eleição em uma província e outra não haja. Entendeu? Dependendo de vários fatores. Isso é muito bom, é muito salutar, porque, olha só, a imagem está muito escura da câmera frontal, mas tudo bem. Isso é muito salutar porque tem sempre uma confirmação ou não das urnas se aquele político deve continuar ou não no cargo. Inclusive, o comentário que eu escutei ontem no rádio foi o seguinte, que a eleição foi... Eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira, dia 18 de abril, essa eleição foi dois dias atrás. Então, ontem no rádio do carro, eu estava ouvindo um comentarista falando o seguinte, que a premier, né, a governadora, o nome dela é Rachel Notley, e ela foi... Deixa eu formatar aqui uma coisa. Que ela foi demitida pelas urnas. Então, é muito comum aqui quando o premier, o governador, que ele perde a votação, perde a eleição para continuar no governo, é muito comum eles dizerem isso, que o governador foi demitido pelas urnas. A mesma coisa acontece a nível federal. Tem os partidos, cada partido tem o seu líder, e aquele líder federal, porque tem um líder estadual e um líder federal. O líder do partido, a nível federal, que tiver mais cadeiras, esse é o novo primeiro-ministro, tá? Ou presidente, que seria o cargo equivalente ao presidente da República no Brasil. E a lógica é do mesmo jeito. Se houver algum fato relevante, se houver alguma coisa que realmente possa mostrar que houve algum problema com aquele governo, então, novas eleições são convocadas e a população, então, dá o seu aval ou não para que esse governo continue ou não. E aí eles falam a mesma coisa. O primeiro-ministro foi demitido pelas urnas. a nível municipal é bem diferente. A nível municipal, você tem o que eles chamam de o conselho da cidade, que seria mais ou menos a Câmara dos Vereadores aí do Brasil. E a Câmara dos Vereadores é composta por, dependendo do tamanho da cidade, por X números de vereadores, e aqui chamam de conselheiros. E esses conselheiros, então, se reúnem para decidir as coisas da cidade. E o cara que é eleito para ser prefeito, ele também é o presidente do conselho. O presidente do conselho tem várias prerrogativas e ele é o prefeito da cidade e também o presidente do conselho. Detalhe importante com relação aos governos estaduais e federais é que os ministros dos governos, eles são necessariamente membros do parlamento. Eles são ministros e membros do parlamento ao mesmo tempo. Então, são escolhidos dentro, sei lá, do partido que ganhou a maioria de assentos, de cadeiras no parlamento. E aí eles, além de serem deputados, o equivalente a deputado federal ou deputado estadual, alguns também exercem a função do executivo para organizar as coisas e fazer a província funcionar e o país funcionar. E tem funcionado bem dessa forma. O Canadá usa o sistema parlamentarista já há muito, muito tempo. Eu acho que desde que começou como nação, em 1867, o Canadá, um país relativamente novo, comparado com outros aí, Brasil e países europeus, e em 1867, o Canadá deixou de ser uma colônia inglesa para ser um país independente. E aí é o seguinte, a nível municipal, voltando para a questão de eleições, a nível municipal, os candidatos, eles nem são filiados a partidos. O prefeito não tem um partido político por trás dele como no Brasil. qualquer pessoa pode ser um político independente. Qualquer pessoa pode ser um político independente e a coisa funciona muito bem. Realmente funciona muito legal. Enfim, acho que já falei bastante, né? Deixa eu chamar minhas redes sociais mais uma vez. Social Media. Aí está, minhas redes sociais estão na sua frente. Você pode mandar perguntas, sugestão, pauta para a gente comentar. Se inscreve no canal, dá joinha. Não vai te custar nada, tá? Marca esse dedinho aí, conforme você está vendo. Ajuda bastante. Grande abraço e até o próximo Acorde da Brasil. Beijo a todos. Stop recording. Tchau.